Olá, meu santo e minha santa. Paz de Jesus, o amor da Virgem Mãe esteja no seu coração. Hoje é o dia desta grande mulher. Esta grande mulher que tantos de nós damos os nomes para os nossos filhos, para as nossas filhas, o nome dela. Sim, hoje é dia 11 de agosto, dia de Santa Clara de Assis. Clara de nome, mas clara de vida e claríssima de virtudes. Neste dia, celebramos a memória da jovem, inteligente e bela, que se tornou a dama da pobreza. Santa Clara nasceu em Assis, na Itália, no ano de 1193. E o interessante é que o seu nome, ele vem de uma inspiração dada à sua fervorosa mãe, a qual lhe revelou que a filha haveria de iluminar o mundo com a sua santidade. Que inspiração, né meu irmão, minha irmã? Pertencente a uma nobre família, destacou-se desde cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos. Por isso, ao se deparar com a pobreza evangélica vivida por Francisco de Assis, apaixonou-se por esse estilo de vida. Em 1212, quando tinha apenas 18 anos, a jovem abandonou o seu lar para seguir nosso Senhor Jesus Cristo mais radicalmente. Para isso, foi ao encontro de Francisco de Assis, lá na Porciúncula, e teve seus lindos cabelos cortados, como sinal de entrega total ao Cristo, pobre, casto e obediente. Ao se dirigir para a igreja de São Damião, Clara, juntamente com outras moças, deu início à ordem contemplativa e feminina da família franciscana, chamadas depois de Clarisas, da qual se tornou mãe e modelo, principalmente ao longo tempo de enfermidade, período em que permaneceu em paz e totalmente resignada à vontade divina. Nada podendo, contra a sua fé na Eucaristia, pôde ainda se levantar para expulsar, com o Santíssimo Sacramento, os mouros, homens violentos que desejavam invadir o convento em Assis. E a assistir, um ano antes da sua morte, em 1253, a celebração da Eucaristia, sem precisar sair do seu leito. E é por esta razão que esta santa é chamada e aclamada como a patrona da televisão. Meu santo e minha santa, compartilha este vídeo com outras pessoas para que conheçam um pouquinho só desta dama da pobreza, Santa Clara de Assis. E rezemos também, pedindo a sua intercessão por todas as redes de televisão, para que passem a anunciar sempre valores cristãos que nos levam a Deus. Deus te abençoe. Santa Clara de Assis, rogai por nós.